E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, olha essa atualização, é do robôzão! Olha isso! Olha isso, meu Deus! Olha só essa atualização! Não é muito massa? Vamos mudar! Eu vou usar a menina que é na minha casa. Que estranho, mas como é isso? Será que é é gosto? Eu acho que sim! Estou sentindo mesmo. Caraca! Caraca, meu Deus! Onde é que ele está, hein? Obrigado! Ok! Opa! Cadê ela? Que tabu que é? Vou usar até... Ai! Meu Deus! Eu gostei! Eu gostei muito! Eu gostei muito! Eu vou usar o Super Polo aqui, porque eu quero usar, sabia? O Robôzão é muito diferente, mas eu gostei! O Robôzão é muito diferente, mas eu gostei! Acho que eu tenho que subir nessa árvore, para eu subir! Para eu subir na pizzaria! Ai, meu Deus! Que difícil! Que difícil! Era usado... Eu queria usar, tipo, uma armadura! Só que eu tenho só quatro gemas! Não é, pessoal? Ok, vamos tentar de novo! Ia! Que? Que que é isso? Parece uma pista, alguma coisa? A gente já encontrou, tipo, uma daquilo, não é, pessoal? Acho que vocês... Tipo... Tipo, tentar encontrar... Opa! Tem mais uma pista aqui! Tem mais uma pista! Legal! Tem mais uma pista, não! Tem mais só mais uma pista, não! Acho que falta só... Dois! Será? Será que falta só dois? Pegar o Super Polo de novo! Isso aqui também... E o Pet Shop também, tá? Acho que sim, pessoal! Eu acho que sim! Vamos ver! Vamos ver, não é? Tô vendo alguma coisa aqui! Sabia! Sabia que tava aqui! Isso aqui, mas diz outros cantos... Nem sei mais! Diz outros cantos... Nova atualização é esse daqui! Vocês vão ver... Aqui, como é que ele é... Essa imagem... Essa imagem... É muito da hora! Muito da hora! É muito da hora! É muito da hora! É muito da hora! Não seja tímido! Ué, pessoal? Não! A gente vai sim! Ninguém mais estiver afim! Não é? Então... Então vamos ir pro Robozão! O que é que é isso? Um foguete? Que legal! Como assim conseguiu essa casa desses? Cacó, como é que ele é? Diz quesco e... Uuuuuuu! Ok, eu vou descer! Eu vou descer para parar... ...e navo Robozão! ...e sensateza! Quê é, mano? espere pessoal espera vou pegar a batação esse vão mamãe tá bom eu vou pegar super pulo aqui Não, é só tipo essa coisa, tipo essa coisa aqui, tipo tipo toda amarela. Vou pular. Ui! Quem caiu? Olha só isso, esse é muito, muito bom. Só que eu quero subir para olhar de novo Para olhar tudo de novo AHAHAHA Eu sou a pular Aqui é a menina Mas aqui que eu pulei super alto, não é? Mas pessoal O cara veio aqui também Vamos mudar tipo isso daqui Eu acho que eu vou subir também Eu acho que eu vou subir também Eu acho que eu vou subir Ok Eu vou surpresar E venia Tem sen, tem sen 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 Tem sen 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 Tem sen 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 as coisas assim antes que dança o robôzão fica muito legal não é, pessoal? acho que eu vou ir para o quarto acho que eu vou ir para o quarto porque está fazendo um monte de bagulho, pessoal ali na sala opa, queimadura é super legal você gostou rapidinho não é, pessoal? gostei do robôzão vou ir para o dentro do robôzão como é que está lá dentro deixa eu ver como é que está lá dentro pessoal? totalmente normal, né? não é? não é, pessoal? totalmente normal mas depois vai ter essa atualização tipo, dentro do robôzão e depois vou terminar de construir robôzão sabia, pessoal? e depois vai construir parte do dedo começou acho que eu vou ter que escolher a porta muito certa que eu já sei já muito difícil alcançar ai meu Deus eu já acertei eu fui no vermelho opa subi aqui subi 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 humm ah eu errei de novo יתי subi 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 É, aqui, aqui, não sabia não pessoal, não foi nada pra saber, não sabia nada, onde que é com o ponto acerta. Vamos, mãe. Caca, você chegou muito rapidinho? Vamos ver se tem coroa ali, ali ó. Vamos comprar coroa. Mas aqui tem que ir meio muito rápido pra não, pra não, pra não começar. A coroa tá aqui. É uma coroa muito cara. É uma coroa muito rápida. Opa, o que é esse cara, é muito rápido, é esse? Só que esse carinha não consegue ir muito bem nesse daqui. Eu tô indo muito rápido. Caraca, mas é só que esse vai que é muito... Ah, meu Deus, eu caí, tô bem, agora eu tenho que acertar a ponta certa. Ai, meu Deus, agora eu tô muito bravo, hein? Agora eu tô muito bravo, agora eu tô muito bravo. Agora eu tô muito bravo. Agora eu tô muito bravo, agora eu tô muito bravo, agora eu tô, agora eu tô muito bravo, por quê? Por quê? Donde sabe eu ganhar? Ok, eu vou sair essa mesa Cadê ele? Ah, isso foi Isso foi nova A menina está sozinha O que é isso? O que é isso? Os dois são muito rápidos, meu Deus Acerta! Ah, muito burros Ai, meu Deus Muito difícil Eu não fui Vai não dançando O que é isso? Novo Que isso Deixa eu ver quando o real eu voltei Ok, eu vou ir Acho que foi o robôzão O robôzão Ficou muito da hora Não é, pessoal? A gente já encontrou Todas Todas Tipo uma pista Não é, pessoal? Ok, ok, ok Pessoal, deixa eu ver se Eu não consegui comprar nenhuma Não me preocupo Nenhuma, por quê? Não, não, não Eu não vou dizer isso É, eu vou escolher o feijote Eu não posso entrar na casa dos outros, não? Nas pontas normais eu não consegui Por quê? Parece Tá mesmo De domingo e vinte Aí eu dirijo De domingo e vinte Quê? É, eu quero descobrir isso De bêe De bêe Pacotes É Quê? Espera, espera Espera, não é senão Mas é, porque eu nem sei não, né? Pacotes É Esclose Esclose Vós Com Ocor Digando Triado Ah, é, criado Acho que é criado, né? Eu queria acessar mais aqui, ó Acessar mais aqui Só que, olha Olha só o que parece, não dá Não dá Depois eu mando pra aparelho azeitar isso, tá? Pessoal Azeitar isso, porque não funciona Então, pessoal Esse foi o vídeo Se inscreve no meu canal E ative o sininho E tchau